Bom dia! Procure interessar-se pelas crianças que são o futuro do mundo. Cuide delas com amor e não com indiferença. Quantos cárceres estão cheios por falta de carinho nos lares? Não se esqueça de que o criminoso mais cruel foi um dia uma criança pura e inocente, como todas as outras. Cuide das suas crianças com desvelo e carinho e terá preparado um futuro feliz para a humanidade.